Uma Chuva Diferente 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 Mulher revestido por esse poder Agora o importível vai acontecer É o seu Deus, o seu corpo vai descer Mulher de poder É o seu Deus, o seu corpo vai descer Mulher de poder Já começa a acontecer A toda a chuva vai se convivar Aleluia, dar-se Maria, aleluia, dar-se Vivo o seu amor de bom Com a bênção da irmã Vejo milhares de anjos E no encontro do pão Neste lado tem poder Neste lado tem glória Aqui na frente tem a mão E no encontro do pão 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 No encontro do pão E no encontro do pão Não morra Liberia E no encontro do pão Eu não vou ser o nome de Jesus 500 graus de puro, fogo, santo e poder 500 graus